Então com a palavra o deputado Kim Kataguiri. Presidente, é patentemente inconstitucional, ilegal, imoral, é absolutamente inconcebível que nós tenhamos um debate sobre prolongar mandato de qualquer autoridade que seja, não importa se é prefeito, se é vereador, se é deputado, se é o presidente da república, isso é querer ganhar no tapetão, isso é querer ganhar... como assim? Peraí, então em 2016 a gente votou para dar um mandato de quatro anos, aí a Câmara magicamente transforma o mandato de quatro anos no mandato de seis, isso não existe. E do ponto de vista da economia, existem N gargalos que nós podemos utilizar para economizar dinheiro público. Economia na eleição é a última coisa que a gente precisa para ter equilíbrio fiscal. Imagine, senhor, vossa excelência, nós que acabamos de disputar a eleição, já no debate presidencial, o debate presidencial já ofusca o debate sobre os senadores, sobre os governadores, sobre os deputados federais, sobre os deputados estaduais, todo mundo só fala sobre o presidente. Imagina o debate presidencial acontecendo junto com o debate dos municípios. Até chegar para votar no prefeito e no vereador, o eleitor já ficou de saco cheio, já anulou ou votou branco. É evidente que isso não só prejudica o debate público, porque mistura a pauta municipal com estadual e federal, é inconstitucional. Se a gente aprovar isso aqui hoje, amanhã o STF solta eliminar, anulando e declarando inconstitucional. Isso, assim, é evidente que prolongar a mandato de qualquer autoridade é absolutamente inconstitucional. Como já foi muito bem colocado aqui pela deputada Clarissa, pelo deputado Rui, é mudar as regras do jogo no meio do jogo. Então, se há de se fazer um debate sobre a reforma política, há, mas que esse debate se dê numa comissão mais ampla, que o ponto de partida não tenha, entre seus projetos apensados, um projeto que pense em prolongamento de mandato. Porque, não sei os outros deputados em que cidade moram, mas, especialmente lá na capital, eu não gostaria de manter o prefeito com o desempenho pífio que vem tendo nos últimos dias ou nos últimos anos, por mais dois anos, e tenho certeza que a maior parte do eleitorado também quer trocar os seus respectivos prefeitos. Obrigado. Obrigado.